Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias registros de casos de violência doméstica contra a mulher ultrapassam a 500 por dia. A gente sempre sabe, né? Algum vizinho, algum familiar próximo que sofreu esse tipo de violência, física ou verbal, até psicológica em alguns casos. A frente fria muda a paisagem da cidade. Combina com o Rio Estel? Não, nada, 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 nada. E os fãs do colecionismo se reúnem em evento no Museu da Casa da Moeda. Música A gente começa esta edição falando do tempo. O carioca viveu, nesta segunda-feira, a terceira tarde mais fria do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura máxima chegou a apenas 20 graus e 3 décimos. A frente fria que atingiu o Rio mudou a paisagem da cidade. Céu nublado, chuvinha, pão de açúcar escondidinho. Acordar cedo numa segunda-feira no Rio com esse cenário é missão quase impossível para um carioca. Foi difícil acordar hoje? Muito difícil, querido. Está bravo. Combina com o Rio Estel? Não, nada, 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 nada. Uma frente fria que chegou no fim de semana cancelou o programa preferido de quem mora ou visita o Rio e deixou a cidade com um clima europeu. A gente fica mais vaidosa, pede mais roupa, né? Mais roupas chiques, né? Nem sempre, né? Quentinhas. É claro que os dias de frio são bem-vindos, mas carioca, que é carioca mesmo, quer saber quando o sol e o calor vão dar as caras de novo. Então, vamos para o Centro de Operações conversar com os meteorologistas. Juliana, a gente teve uma sexta-feira muito quente e depois veio aquela ventania toda. O que aconteceu no Rio de Janeiro nesse fim de semana? Então, a frente fria começou a se aproximar no final de semana e aí com isso trouxe primeiro os ventos, né? A gente teve aqueles ventos fortes e aí a partir do domingo chegou a chuva junto com essa frente fria. Chuveu fraco, a moderada aqui na cidade do Rio. Essa frente fria já passou. Hoje o que está atuando são ventos úmidos vindos do oceano. Então, estão mantendo essa nebulosidade aqui na cidade e essa chuvinha bem isolada. Tem que ter sol. Sem sol, o carioca não é a mesma coisa. É outro pique. Aqui a gente fica menos barra. É igual pinguim, segunda-feira e sexta-feira tudo com sol é o bício. Para a alegria do Edson, o frio está com os dias contados. O inverno termina 22 de setembro. A gente está começando a se aproximar de setembro, início da primavera. Então, as chances são menores. A tendência é começar a ter dias mais quentes aqui na cidade do Rio. Nesta terça-feira, a temperatura deve subir no Rio. O céu, de acordo com a previsão da meteorologia, vai ficar nublado e existe a possibilidade de novas pancadas de chuva durante o dia. A Câmara do Rio discute o cumprimento das metas fiscais da Prefeitura do Rio do primeiro quadrimestre de 2018. Esse é um dos eventos previstos para esta semana no Legislativo Carioca. Terça-feira, 28 de agosto, audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. Também na terça-feira, 28 de agosto, reunião da Frente Parlamentar em prol do fomento e do aprimoramento das políticas públicas das medidas socioeducativas em meio aberto do município do Rio de Janeiro. Terça-feira, dia 28 de agosto, audiência pública conjunta da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social com a apresentação de relatório do primeiro quadrimestre de 2018 do SUS, Sistema Único de Saúde. Também na terça-feira, 28 de agosto, reunião de instalação da Comissão Especial instituída para promover atividades e propostas legislativas referentes ao ano de valorização e defesa dos direitos humanos da pessoa idosa e acompanhar a execução de políticas públicas. Terça-feira, 28 de agosto, reunião da Comissão Especial com a finalidade de acompanhar as obras inacabadas do município do Rio de Janeiro. Quinta-feira, 30 de agosto, Frente Parlamentar em prol do fomento e do aprimoramento das políticas públicas para o desenvolvimento dos bairros sustentáveis. Sexta-feira, dia 31 de agosto, audiência pública com o tema A Precariedade do Atendimento nos Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência. E a Câmara Municipal recebe a exposição de bonecos artesanais inclusivos da artesã Cristine Mendonça. São bonecos que retratam crianças com algum tipo de deficiência. A entrada é franca de 10 horas da manhã às 8 da noite. O Brasil registra por dia mais de 500 casos de violência doméstica contra a mulher. São mais de 160 estupros diários. Os números colocam o país como o sétimo mais violento do mundo para as mulheres. A Lei Maria da Penha completou 12 anos este mês. O quadro atual de violência contra a mulher foi discutido em um evento na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Após anos de lutas, manifestações e mobilização por melhores condições de trabalho, direito ao voto e equiparação salarial, uma lei veio para dar visibilidade ao mal que ainda atinge muitas mulheres brasileiras. Uma mulher casada, mãe de três filhas, espancada pelo marido todos os dias. Essa é a história de vida da brasileira que deu nome à Lei Maria da Penha, mas poderia ser a história da Joana, Antônia, Flávia e outras milhares de mulheres que são agredidas todos os dias no país. Uma palestra sobre o tema foi realizada na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. É uma lei muito importante, ela completa aqui 12 anos, representa um divisor de águas no Brasil. A gente sabe que o índice de violência contra a mulher é muito alto no Brasil e a lei traz aí todo um arcabouço de proteção, é quase um estatuto da mulher, né, de assistência, prevenção à violência e também a punição dos casos, principalmente decorrentes ali daquela violência familiar que ocorre entre quatro paredes, que quase não têm testemunhas. Então é uma lei que veio dar proteção, que veio dar voz a essa mulher que sofria calada violência, que não tinha para quem denunciar e não sabia como. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o sétimo entre os 83 países mais violentos para as mulheres. São mais de 500 casos de violência contra a mulher registrados por dia. Você conhece algum caso próximo de algum parente, um vizinho, uma vizinha que tenha sofrido agressão? Sim, vizinha, amiga e muitas outras que a gente não fica sabendo, né? E nessas horas faz o quê? Muitas não falam, tem vergonha, errado, né? A gente sempre sabe, né, algum vizinho, algum familiar próximo que sofreu esse tipo de violência, física ou verbal, até psicológica em alguns casos, a gente sempre tem. Apesar do número elevado, a quantidade de casos ainda pode ser maior. A subnotificação ainda é um desafio. Nos últimos anos, os números registrados de agressão contra a mulher vêm caindo. Em 2014, foram registrados 56 mil casos de violência no estado do Rio, 30% a menos do que no ano anterior. Em 2015, esse número caiu para 49.280 casos. Já em 2016, foram 44 mil e 700 registros. E em 2017, 39 mil 646 casos de agressão contra a mulher foram registrados, o que representa, em média, um caso a cada 15 minutos. A redução de cerca de 70% dos recursos do governo federal destinados para as políticas públicas direcionadas ao combate à violência contra a mulher é considerado um retrocesso. Nesses 12 anos, nós vínhamos em um relativo crescente, sobretudo na criação da política nacional, uma política forte de enfrentamento à violência, com destinação de orçamento do próprio Executivo, para essas políticas todas. Algumas mudanças também no próprio sistema de justiça, segurança pública, mas que, sobretudo nos últimos 3, 4 anos, elas foram drasticamente afetadas. Estima-se, mais ou menos, que nos 3 últimos anos a gente teve uma perda de aproximadamente 70% do recurso no âmbito do Executivo, das políticas voltadas às mulheres. É muita coisa. Fãs do colecionismo se reuniram no último fim de semana em um evento no Museu da Casa da Moeda. Colecionar cédulas, moedas e medalhas não é somente um hobby. Trata-se de uma ciência conhecida como munimástica, que reúne vários estudiosos. Emerson coleciona dinheiro desde criança. Hoje, tem mil cédulas de quase todos os países do mundo. As primeiras são aquelas que são as mais comuns, né? Que o pessoal acabava juntando, e aí desvalorizava, perdia. Então, todo mundo conhece alguém que tem algum dinheiro que ficou naquela época de hiperinflação. As últimas cédulas que ele conseguiu vieram da Bélgica, antes do país fazer parte da Comunidade Econômica Europeia e da Albânia, de onde trouxe uma de três leques, como se chama o dinheiro local. O número 3 só era usado em cédulas de países comunistas. Esse 3 faz parte até de uma propaganda do Estado, de fazer mais coisas, de ser mais, 2 mais 2 igual a 5, que era um lema na União Soviética. Então, tem muito a ver com a política do Estado em questão. Só Bahamas, que é um país capitalista, que tem uma nota de 3 dólares hoje. Colecionar cédulas, moedas e medalhas não é apenas um hobby. É uma ciência conhecida como numismática. Ela estuda a história por trás desses objetos, que para muitos, mesmo fora de circulação, ainda tem muito valor. O dinheiro sempre está ligado a tudo, desde criança, né? Quando a criança já começa a guardar as primeiras moedinhas, o cofre que tinha antes, né? E o numismata, ele tem muito apego a isso. Então, ele começa a vasculhar as coisas do pai, do avô, e vai começando com isso uma pequena coleção, inclusive com as moedas circulantes. Porque hoje já existem álbuns para se colocar as moedas, desde a série real completa, de 94 até hoje, para todos sentados para poder começar a atuar isso. Dá para pensar numa aula de história inteira para crianças, só com ícones que estão em moedas. Dá para a gente contar coisas sobre a fundação da cidade do Rio, ou sobre eventos que aconteceram no Rio de Janeiro, por gerações, só utilizando moedas, medalhas e cédulas. Fãs do colecionismo se reúnem em eventos por todo o Brasil, várias vezes por ano, como este no Museu da Casa da Moeda no Rio. Boa parte é integrante da Sociedade de Numismática Brasileira, criada em 1924. Os encontros são uma maneira de conseguir aquela cédula ou moeda que ainda faltava na coleção. Hoje eu estou levando um conjunto de moedas da Copa do Mundo do Brasil. Você está sempre em eventos, peneirando, procurando coisas novas? Sim, sim. Sempre na medida do possível. Tento comparecer nos eventos, buscar na internet, achar algumas peças interessantes para completar a coleção. O colecionador Hélio Xavier participa de até 15 eventos por ano. E o que saiu mais? Mais moedas. Pessoalmente, como é mais fácil manusear, mais fácil acomodar, o pessoal tem, sim, preferência maior por moedas. E alguma moeda característica saiu mais? Mais moedas de Brasil, preio de república, algumas datas específicas que são de menor tiragem, que normalmente sempre faltam na coleção das maioria, né? As medalhas também têm grande procura. Algumas entraram para a história como a da visita do Papa Francisco. A dos 120 anos do Vasco acaba de sair do forno. Tem para todos os gostos e bolsos. Versões que vão do aço inox ao ouro e que custam de 25 a 38 mil reais. Os temas das homenagens são decididos por um grupo de especialistas e designers. O pintor pernambucano Romero Brito é um dos novos homenageados. Os bichos do real saíram das cédulas brasileiras e estão imortalizados em medalhas que também acabam de ser lançadas pela Casa da Moeda. Entre eles, o mico leão dourado, da cédula de 20 reais, e a onça pintada, da cédula de 50. Mas os selos também são objeto do desejo de muitos colecionadores. O Brasil foi o segundo país a lançar um selo. O Olho de Boi foi o nosso primeiro exemplar. Ele circulou entre 1843 e 1844. Era vendido por 30, 60 e 90 réis. Os de 90 eram usados apenas para correspondências internacionais. Muito cobiçado por colecionadores, uma tira com três selos do Olho de Boi chegou a ser vendida por 2 milhões e 600 mil dólares. Cerca de 10 milhões e 600 mil reais no câmbio atual. Achava-se que as folhas do Olho de Boi emitiram todos os mesmos valores numa folha só e o Pextrip foi a prova em que fizeram numa mesma folha três valores diferentes. E o Pextrip, ele pega dois de um valor e um do outro. Foi a primeira vez que foi descoberto. E isso é um ativo histórico importante, filatelicamente falando. Então, é um objetivo a ser conquistado por quem faz coleção, né? Não tem jeito. Mas é sonho de consumo, porque é muito caro, né? A exposição Colecionismo em Movimento chegou ao fim, mas as mostras permanentes do Museu da Casa da Moeda podem ser vistas diariamente pelo público. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui.